E a cor que ela escolheu, rosa. Presta atenção, Helena, pra você aprender, ó. O tio vai fazer um desenho bem legal aqui, ó. Olha, filha! Presta atenção, Helena, pra você aprender, ó. Vou dar um detalhe aqui que faltou aqui. O detalhe principal da obra é a família. Então, o tio vai desenhar o papai aqui, ó. Papai. A mamãe. Caramba! E a Helena, a pequenininha. A Helena dando uma rosa pra mamãe, ó. Vamos lá, presta atenção, Helena, ó. Pra você aprender, pra você fazer em casa depois, ó. Faz igual o tio em casa daí, tá? Pra treinar em casa na geladeira da avó, tá? Se não tiver tinta, você pega o batom da mãe. Olha, cara, que legal, hein? Olha que lindo, filha, que tá ficando. Agora eu vou fazer a canoa do voo pescar aqui, ó. Caramba, cara. Gente, como pode? Dedo, palito, tinta, óleo e criatividade. Arte pura. Eu acho que tem que ter o dom. Caramba, cara. O dom que Deus deu, né? É, com certeza. O que é isso? Tá muito top. Olha, filha, que coisa linda, meu amor. O nome da Helena, a cor que ela escolheu, virou família toda na paisagem em menos de três minutos. Olha, que coisa linda. Tchau, tchau. Tchau.